oi gente gente viemos aqui hoje no campo de girassol fica em caça oca fica a 40 km de soja é onde a gente mora e a gente veio aqui ver como que é tirar umas fotos e mostrar pra vocês exatamente então vamos lá a gente nem buscou nada sobre esse lugar as informações pra acrescentar no vídeo né porque realmente foi um machado assim foi uma amiga nossa que foi uma amiga nossa que mandou o ponto pra gente pra gente dar uma olhadinha então a gente não sabe quais são os dias que vai estar aberto para o pessoal vir tirar foto olhando assim pelo google o ponto pelo que eu tava vendo de informação parece que é todo dia não fecha de final de semana mas o horário são até as 6 horas da tarde acredito que até a hora que o girassol tá ele vai acompanhando o sol apesar de o sol aqui tá se pondo lá para as 7 horas 7 horas ele já tá começando a se pôr não sei se ele fica por mais tempo ou se ele tipo tem um horário específico eu não sei como funciona aí a a a biologia aí do girassol mas já estamos vendo o girassol daqui olha só olha gente que bonito fizeram um caminho aqui para o pessoal pode tirar foto nos girassol e tem alguns que ainda nem se abriram ó é mas sim outros que tá bem bonito e aqui tá bem aberto tem até abelha acho que tem que tomar cuidado ó e tem um tipo de vez para ter pequena assim confundir com uma abelha já era né é problema ela é muito amistosa e aí o o o o o o o Bom gente, já tiramos bastante foto Já olhamos bastante O campo é muito bonito Vale muito a pena vir E agora a gente vai dar uma paradinha aqui Num café que tem A gente não sabe como é esse café O que tem se é só café E aí a gente mostra pra vocês Aqui tem uma sorveteria Ali atrás Não dá pra saber o que é Mas já tá fechado Já tá fechado Já são mais de 4 da tarde E também um vasco Cabe muito carro E o nosso carro tá ali naquele estacionamento Pelo visto ali vende chapéu Gente, é uma vendinha de chapéu Tivemos muito tarde Já tá fechado Fecha às 5 Entramos nesse mercadinho aqui Mas não tem muita coisa Gente, não pode filmar lá dentro Mas também tem só algumas bebidas Cigarro, frutas É mais um hortifrute Do que um mercadinho mesmo Gente, o legal daqui é que tem banheiro Aqui é bem grande E parece ser bem limpinho Bom galera, então se você quiser aproveitar mais desse campo de girassol aqui em Caçaoca Você tem que vir mais cedo Porque as coisas fecham 4 e 5 horas Se a pessoa fizer questão de tomar um café ou um sorvete por aqui Aproveitar mais Seis horas fecha Fecha os estacionamentos também O carro que machucou Além do banheiro Também tem Wi-Fi grátis E se tá desconectando Tem dois Wi-Fis Tem o de Caçaoca Fui Wi-Fi E tem um outro também Mas aí você registra e-mail Coisa Deixa o Wi-Fi ligado Que ele vai alterar Acho que pelo menos eu Prefiro chegar um pouco mais tarde Porque verão Tá muito quente É, o sol tá muito quente Hoje fez acho que 39 graus 40 graus em Tóquio, né? É Aqui foi 39 graus Então tá muito quente E é tudo aberto Por ter um tempo de girassol A gente não sentiu tanto Porque tava em casa a maior parte do dia, né? A gente saiu já era umas 3 horas mais ou menos Era, já era 3 horas Então a gente chegou aqui O sol já tava um pouco mais frio É, mais baixo, né? Mas então é isso, gente Isso foi o nosso passeio de hoje Não se esquece de se inscrever no canal Deixar seu like Compartilhar no seu Facebook Faz favor Eu tô acompanhando, viu? 68% das pessoas que estão assistindo o vídeo Não são inscritas no canal Olha isso Tô aqui rastreando Então tá bom, gente Não se esquece também de nos seguir nas redes sociais E é isso aí É isso aí Tchau Falou Tchau Tchau Tchau